Você ainda não conheceu minha versão piorada Você conheceu minha versão tranquila Que fala te amo, que não dá rasteira Mas calma Daqui um dia você vai conhecer minha versão piorada Que beija um tantão de gente e não chora por nada Só espero um mês e pouco dar uma superada Que hoje seu beijo é escorre, choro na minha cara Daqui um dia você vai conhecer minha versão piorada Que beija um tantão de gente e não chora por nada Só espero um mês e pouco dar uma superada Que hoje seu beijo é escorre, choro na minha cara